A questão do alinear tem sempre subjacente a questão, efetivamente, do modelo de negócio. E é isso. Ou seja, não há ainda... E acho que houve boas experiências. Eu lembro de uma série que saiu aí no AXM há três anos, quatro anos, em que eles tentaram fazer uma coisa muito interessante. Eu não voltei a ver isso, portanto, não sei se os resultados não foram interessantes, se a coisa não correu bem, ou o que é que aconteceu. Era uma série do AXM, onde, conforme o país onde estavam a exibir a série, os múpios, os outdoors que estavam na própria série, eram substituídos por publicidade local. E aquilo era interessante, porque de repente há uma cena da série que é passada nitidamente na Rússia, num país qualquer de leste, portanto, só está a ver com as escritas em russo, e há um plano que passa por um múpi e tu vês o anúncio de Volkswagen e vês aquele em português. E, de repente, andas para trás e voltas a ver o anúncio. E depois fui à procura e houve... Foi uma série que foi produzida exatamente com isso. Portanto, cada país que emitia aquela série, a publicidade era posta lá, de forma posicionada. Isso terá sido uma experiência. E é uma experiência que eu acho que está a tentar descobrir onde é que está o modelo de negócio, ou como é que nós continuamos com o modelo de negócio, de tal e qual o que conhecemos até hoje, que é, eu tenho um prime time, eu tenho slots de tempo para vender, eu vou pôr aqui publicidade, e, portanto, eu, para isso, tenho que ter uma emissão linear em que as pessoas não mexem. Mas, quando nós estamos a passar para as outras emissões, em que, de repente, eu posso skipar a publicidade toda, posso andar para a frente, andar para trás, etc., eu, de repente, estou a desmontar completamente esse modelo de negócio. E o linear às tantas vai-se aguentar enquanto esse modelo de negócio não for resolvido, também. Porque aí está o calcanhar da coisa. Estaremos disponíveis para, tal como temos o Netflix e pagamos, ou o Spotify e pagamos, estaremos disponíveis para pagar mais por canais de televisão, por ter uma emissão própria, por ter emissões sem publicidade. Até onde é que cada um de nós, como consumidores, está disponível a ir, para que, de repente, o programador possa dizer eu já tenho as minhas fontes de receita garantidas, porque tenho aqui vários streams de revenue e, portanto, consigo equilibrar isto, e posso me dar ao gusto, se calhar, não ter publicidade, não ter intervalos, não ter publicidade de entrada e só ter publicidade no meio ou no fim, ou posicionamento, não sei. Eu acho que o modelo todo terá... Há um dia deste que o modelo todo vai quebrar. E quando quebrar, terão que... Tem que aparecer algumas soluções em cima da mesa. Mas esse será o grande travão a que uma coisa mais linear, mais corrida, mais marcada, com mais ritmos, tenha que se manter.